Olá, boa tarde! Começa agora o Boletim Informativo desta quinta-feira, 3 de setembro. A greve dos professores continua em todo o estado. Em reunião na noite de ontem, o Centro dos Professores do Rio Grande do Sul, o CEPETS, decidiu manter a greve até o dia 11 de setembro. De acordo com o sindicato da categoria, a decisão de manter a paralisação ocorre porque os professores estão com dificuldades financeiras. A data escolhida para o fim da greve na próxima semana coincide com o pagamento da segunda parcela do salário dos servidores. Uma nova assembleia para definir os rumos do movimento está prevista também para o dia 11. Conforme o CEPETS, as aulas pedidas pelos alunos da rede pública estadual vão ser compensadas. Já os agentes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul seguem paralisados até amanhã, segundo o sindicato da categoria. Os atendimentos continuam restritos a casos que envolvam risco de vida. Ao longo desta quinta-feira, as demais categorias também devem anunciar se vão estender a paralisação ou se retomam os serviços. Os trabalhadores que nasceram neste mês e são correntistas da Caixa Econômica Federal vão poder destacar, a partir do dia 15 de setembro, o abono salarial do PIS. Para os não correntistas, o pagamento vai ser efetuado a partir do dia 17 de setembro. Este valor equivale a um salário mínimo. Quem tem direito de receber o benefício são trabalhadores que ganham até dois salários mínimos. Os saques podem ser efetuados até o dia 30 de junho de 2016. Mais informações em caixa.gov.br. E o Boletim Informativo fica por aqui. Mais informações sobre o Novo Hamburgo e região você confere às 6h30 da noite no TV Fevalho Notícias. Até mais! Legenda Adriana Zanotto